Minha pobre mãe solteira Maltratada a vida inteira É tão triste o teu viver Minha pobre heroína Quando ainda era menina Se perdeu sem perceber Foste mãe sem ser casada Simplesmente fosse usada Mas suportaste a dor E mesmo no mau caminho Tu criasse o teu filhinho Fruto do primeiro amor E por não ser compreendida Te tornasse uma perdida Uma mulher de ninguém Nunca alguém te deu valor Porque não sabe o grande amor Que este teu coração tem Sei que fingindo desejos Tu vendestes muitos beijos Para não deixar faltar O pão para o teu filhinho Que num humilde mercinho Ficava a te esperar Hoje o menino crescido Você diz que é parecido Com o pai que foi embora E se ele aqui chegasse Eu pediria que beijasse O lindo rosto da senhora Não sei se ele a detesta Mesmo que diga que não presta Para mim tu és divina Sou teu filho e me orgulho De chamar-te de mamãe Minha pobre heroína Sou teu filho e me orgulho Sou teu filho e me orgulho De chamar-te de mamãe Minha pobre heroína